Olá, estamos aqui no lançamento da Rede Internacional de Vigilância de Patógenos, um evento organizado pela Organização Mundial da Saúde, do qual a Fiocruz foi convidada como finalista na coesão de componente do Fórum de Liderança dessa Rede Internacional. É um momento muito importante para a Fiocruz e foi convidada a participar desse fórum a partir da sua experiência no enfrentamento da pandemia, Covid-19, mas também do acúmulo científico, tecnológico e até mesmo industrial, o que a Fiocruz demonstrou durante esse processo. Estamos muito felizes e confiantes que essa Rede Internacional rapidamente produzirá efeitos em escala global, tornando o mundo mais preparado para as situações que enfrentamos durante a pandemia.